É uma obra extremamente importante para a região do Vale do Araguai. Eu disse para o Adilson que vai ser a obra mais importante da gestão dele, porque é uma obra social de impacto, é uma obra que vai favorecer aqueles que lutaram uma vida toda e chega ao final da vida, não tem aquele local para ficar. Então eu acho que vai ser um grande legado que ele vai deixar para a região de Barra do Garças. E eu sinto orgulhoso de estar aí junto com o Ministério Público, junto com a Associação Médica, junto com a Prefeitura, junto com o Prefeito Adilson e colocando o nosso mandato aí a serviço daqueles que mais precisam. Nós já temos mais de 3 milhões em caixa destinada para a construção dessa obra. A gente sabe que a gente vai ter que fazer outros projetos de acessibilidade aqui. A questão do lago aqui, nós queremos também fazer um projeto, reformar toda a pista de caminhada e como o deputado Eugênio foi parceiro de primeira hora, eu tenho certeza que na aquisição de móveis, de mobília, nós teremos também a participação do doutor Eugênio, de outras pessoas, de empresários, da sociedade organizada, maçonaria, rotre, enfim, todas as pessoas que entendem que essa obra tem um cunho social muito grande, não só para Barra, mas para toda a nossa região. E aqui vai ser o local da pessoa fazer caminhada e cuidar não somente da sua saúde física, mas também da sua saúde espiritual, porque você estará fazendo caminhada ao lado de um lar contendo diversas pessoas que têm sabedoria, que têm experiência e cuidou de Barra do Gárcio, construiu Barra do Gárcio. Eu acredito que no final deve chegar em torno de 5 milhões. O projeto inicial é em torno de 3 milhões e 800, mas a gente quer melhorar mais esse projeto, a equipe já está trabalhando nesse sentido, então eu tenho certeza que será um sucesso essa obra aqui e agradecer a Deus por estar dando essa oportunidade para que a gente possa dar sequência nesse projeto tão importante que, diga-se de passagem, foi idealizado pelo Padre Cristiano. Esse será um lar dos idosos que vai ser modelo para o Mato Grosso inteiro, que nós vamos fazer aqui em Barra do Gárcio, com a ajuda da Prefeitura, do Dr. Eugênio e também do nosso deputado estadual. Esse lar será de referência mesmo para o nosso estado de Mato Grosso e para atender as nossas realidades aqui da nossa região aqui. Estou feliz porque eu vou ver o que eu sempre imaginei quando doei, uma casa de idosos, né? Eu soube que o projeto abriga em torno de 80 pessoas, né? E isso vai me alimentar a alma, né? Vai me dar muita felicidade. Vou trazer... Estou bastante emocionado o Conselho Antônio Joaquim, e você dá continuidade a essa entrevista coletiva aqui no Parque Grimalda, do lado dos idosos aqui, como eu vi novamente. Eu quero trazer minha família, minhas filhas, meus netos, né? Parabéns aí.